Antes que o dia entrada com muita alegria Que viemos pra juntos celebrar Aqui viemos também nos encontrar Em Jesus Cristo nosso amigo e irmão Nossa filha, não vamos lá, não No teu olhar, o nosso coração No teu olhar, a nossa direção Na tua mão, todas as crianças No teu amor, mais vida e esperança Na tua casa somamos alegria Ao teu altar, a nossa energia E as pessoas que amamos Com o teu povo hoje celebramos No teu olhar, a nossa direção 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 No meu olhar, a nossa direção No teu olhar, a nossa direção Não tenho